E não estáres nervoso? Para ires assim, para outro país, sozinho? Claro que não. Quer dizer, um bocadinho, não é? O meu pai diz, quem tem cu, tem medo. Olha, não tragas é para cá uma moça de bigode. Que isto, mulher de bigode, nem o diabo pode. Proteja o meu filho nesta viagem. Abediquei de tudo para eles serem felizes. E eu? Se eles estão felizes, eu estou feliz. Oh, meu querido filho! Dê o corpo para esta casa! E eu? Eu dou a minha vida! Está na altura de recuperar, não? É como eu te digo. A melhor coisa para ser doutor é estudar só na noite anterior. Às vezes parece que tu é que és o único adulto. Sabes como é que as vacas comunicam à distância? Com telemúveis! Entendi! Não te esqueces de usar o homem para ligar aos pais. A vida é mesmo assim. Primeiro é destruída pelos pais e a seguir pelos filhos. E eu? E eu? E eu que tive de desistir de tudo para ver para este cu de Judas? Saudade! 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 The thing more that I can say to do my better way! Mas não vais e pronto! Por isso é que eu prefiro estar hoje. Vou meter-vos a durar a todos. Saudade! Saudade! Vamos ser felizes! Felizes para todos sempre! Felizes para sempre! Felizes para sempre!